Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Gente, eu tô descabelada, acho que primeiro que você tá no cabelo. Hoje eu vou fazer uma receita, né? Aqui em Porto hoje tá chovendo um pouquinho. Daí eu vou fazer hoje uma receita, se Deus quiser, de cogumelos. Glórias a Jesus, né? Tem um cogumelo aqui que minha mãe deixou. E eu vou fazer esse cogumelo, né? Glórias a Deus. Então vamos lá, gente? A paz do Senhor pra vocês. Bom dia. Deus possa estar abençando a vida de vocês, né? Hoje eu tenho umas boquinhas pra passar. Tem algumas coisas pra entregar. Não são muitas, são poucas. Mas eu tô esperando o material chegar. Então, se Deus quiser, permitir. Então, acaba que por isso que eu não tô quase costurando também. Tô dando quase pedido. Tem sido pouco. Mas amém. Deus vai prover, né, irmãos? Deus é fiel. E Deus vai prover. Primeira coisa, pegar o cogumelo. Esse cogumelo aqui tava na promoção, no supermercado. R$7,99. R$7,99. E daí, gente, é... Bom, eu até gostaria hoje de comentar algo com vocês, né? Respeito da alimentação. Bom, a gente sabe que é um debate aí. Ai, de... Será que... É... Não sei o que lá. Eu devo comer carne, eu não devo. Então... Compartilhar. Aí é... Apenas uma das experiências minhas, particulares, com vocês. Se é que vocês querem saber, né? Se Deus quiser. E aí, o que acontece? É... Bom, vamos lá pegar na panela de banho. Colocar já a água. Panela, a água. Legal isso também, né? Porque aqui tá... E talvez vocês não consigam chegar. Pronto! É, então. O que que eu ia falar pra vocês? É... Houve um debate aí. De... Né? Ontem, quando eu abri as latas. Então, uma vez que eu falo sobre a respeito da minha alimentação. Falei que eu comi pizza. Eu não comia pão. Não comia nada disso. Não como, né? Assim, mas eu comi pizza. Que tem fermento essa semana e tal. Dei uma caída aí nas minhas dietas, né? Só que o que que acontece, gente? É... Vou compartilhar hoje um sonho com vocês. Né? Que eu tive a respeito da alimentação. É, realmente, quando a gente vai ver, muitos alimentos realmente são consagrados e sacrificados. Mesmo, né? Tem... É... Igual eu falei ontem na live. A gente tava conversando. O Thiago contou uma experiência dele com a carne de porco e tal. A gente esses dias recebeu um vídeo. Que a carne de porco, quando você joga Coca-Cola, sai verme de dentro da carne de porco. É horrível. Então, assim, tudo que Deus fala lá na Bíblia, lá no passado. Né? Que há... Não podia comer carne de porco. Não podia comer crustácea. Não podia comer vários tipos de determinados alimentos. É... É porque a gente vai pro inferno, se a gente comer? Eu acredito que não. É porque Deus quer o nosso bem. Deus quer que a gente tenha uma boa saúde. Que que adianta a gente comer de tudo e a gente ficar depois reclamando pra Deus, pra Deus emagrecer a gente? Que que adianta a gente não fazer uma boa alimentação e ficar reclamando pra Deus que a gente tá gordo? Sabe? Então, assim, é... Eu acho que Deus, quando Ele direciona a gente, Ele direciona porque Ele quer o nosso bem. Não é porque a gente vai pro inferno por causa daquilo. Eu não acredito nisso. É... Eu acredito que o amor de Deus é tão grande que Ele quer ser nosso pai em todas as coisas, né? E aí, eu tava nessa... Eu falei pra vocês, gente, eu tô orando porque eu não sei, eu fiquei um tempo vegana, mas eu parei de comer... Eu voltei a comer carne. Voltei a comer carne, não carne vermelha. Eu voltei a comer carne de peixe, né? Eu voltei a comer carne de peixe. E aí, o que que houve, gente? É... Eu fiquei nesse processo todo durante um ano, acho, dois anos de veganismo. E aí, eu voltei a comer carne porque eu tive uma deficiência no meu sangue. Uma deficiência de vitamina B12, que é justamente o que vem da carne. Então, o que que eu fiz? Olha, hoje eu vou usar, gente, deixa eu ver aqui, né? Se minha mãe não... Ela deixa aqui, só ela deixa eu ver. Esse macarrãozinho de grão de bico. Vou usar esse macarrãozinho de grão de bico. É um penizinho de grão de bico. Eu vou fazer ele. Né? Um penizinho de grão de bico. Vou cozinhar o penizinho. Nossa, saiu errado essa palavra, né? Mas, Deus me lhe, tá reprindo. É... É o pen, tá aqui, tá, gente? Em nome de Jesus. Deus nos livros, guarde. Porque as más línguas, né? As más línguas vão falar besteiras. Mas, tudo bem. Coloquei ali pra cozinhar. E aí, eu vou fazer o corte desse... Desse coisa. Vem cá, pra cá, pra cá, pra mim, compartilhar com vocês. Lembrando, gente, hoje à noite a gente tem um curtinho aqui, né? É... Um curto aqui no canal. O irmão Tiago. A gente vai estar... É... Eu e o irmão Tiago, né? Estaremos fazendo esse curto. Lembrando, quero muito que vocês ajudem a vida dele, né? É... Poxa, segue lá o canal do menino, né? Ele tá começando. Ter canal não é uma coisa fácil, né? A gente sabe que tem as pelejas, tem as perseguições. Tem as lutas, né? E a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas, Deus, ele é fiel. O que que eu faço? Ó, um cogumelo, ele vem assim. E aí eu vou picar o cogumelo e vou mostrar pra vocês, ok? Se Deus quiser, ó. Vou picar aqui na vasilhinha mesmo. Ele é bem molinho de cortar. Ele é até gostoso de cortar. Só que eu acho que vou tirar daqui, porque aqui corta também o... O... O isopor, né? Ó, ele é até gostoso de cortar, gente. Amei cortar cogumelo. Muito gostoso. Uma terapiazinha. Sabe aquelas coisas que você tem um prazerzinho em fazer? Então, tô cortando o cogumelo. E aí, voltando ao assunto, o Thiago, ele tá... A gente vai fazer hoje esse culto e eu quero que vocês peçam a vocês, né? Em nome de Jesus, que vocês possam seguir a ele, dar um apoio a ele, dar essa força a ele lá, né? No canal dele. Tá começando agora a vida da prostituição também. Uma vida muito preciosa pro Senhor. Ex-transsexual, um testemunho muito forte. Mas, irmãos, a gente, quando a gente sai dessa vida, a gente precisa de apoio. A gente precisa de amor. A gente precisa de ser levantado, né? Ter um braço pra nos... Pra se estender sobre as nossas vidas, pra nos ajudar. Então, eu creio que Deus vai levantar eu e você pra poder ajudar o Thiaguinho, né? Em nome de Jesus. Nosso irmão Thiago. E aí, o que que acontece, gente? Vamos lá. Voltando ao assunto do sonho que eu tive hoje. Aí eu fui, peguei e... Tudo bem. Aí eu tava orando, vamos lá, Deus. Então tá, eu comi um queijo, né? Comi um queijo esses dias. E nesse que eu comi um queijo, eu pensei, ó... Bom... É... Eu... Eu vou ficar comendo queijo ou... Ou... É... Queijo ou peixe. E aí... Tudo bem, né? Porque, assim... O que que acontece? Na indústria alimentícia, ela acaba sacrificando muitos animais. Lá em Israel, as pessoas, elas... Então, a gente tava falando pra vocês a respeito do costume de Israel, né? Lá eles... Eles não comem animais que são mortos, né? De maneira... É... Como se fosse... De sacrifício. Maneiras, assim... É um exemplo. O animal é morto com sofrimento, sabe? Então, lá eles não comem isso. Por isso que lá a alimentação de lá é chamada alimentação kashir. Kashir, né? Kashir, que é onde não mata o animal com sofrimento. Mas, o que que acontece? Aí, eu fiquei... Ah, gente... Eu não vou mais... Eu não como mais frango. Não como mais carne vermelha. De boi, né? No caso, né? É... E aí, não como mais esse tipo de carne. A carne que eu tava comendo era carne de peixe. Né? A carne de peixe. E... É... Eu peguei... E aí, eu tive esse sonho hoje de falar um beijo, assim... Que também não era pra eu ficar sem comer, né? Eu pensava... Mas, Renate, que eu vou comer... Então, ou eu vou virar vegetariana... Ou então, eu fico vegana. Eu não como mais carne. E aí, eu vi, assim... Que não era pra mim também ficar sem comer a carne. Entendeu? No caso, assim... É... Bom, no meu caso, eu comi o peixe, né? Se Deus quiser. É... Até pela nossa saúde, gente. E também, quando Deus me deu o sonho pra mim fazer o curso de nutrição... Deus falava isso pra mim... Deus falava isso pra mim... É... A respeito da... No caso... Opa! Opa! Acho que não é pra me contar. Então, deixa então. Porque... É... É porque... É... É... Na verdade, é um tema da minha tese. Que Deus me deu através de sonhos pela misericórdia, né? E é isso, gente. Vamos seguindo aí conforme a vontade de Deus. Eu acho que sim, tudo também é um tempo, né, gente? É um tempo de aprendizado. É um tempo de experiência. Eu acho que é valioso, né? É um tempo de aprendizado, de experiência. Eu me arrependi de ter sido vegana. Não, foi bom, né? Foi muito bom. Agora, eu sou psiriana, vamos dizer. Né? Que eu ainda como carne de peixe. Então... É... Pra mim, tudo é um tempo. E é um aprendizado também, entendeu? Então, busque de Deus aquilo que vai te fazer melhor. Aquilo que vai te trazer melhor. É... Né? Enfim, busque de Deus. Olha a Deus falando. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor acha melhor pra mim? Tem a busca, essa intimidade. Deus gosta de ser o nosso pai. De... Até nisso, até na nossa alimentação, ele... Ele... Ali a gente, né? Deve ser cuidado por ele. E ele mostra mesmo, gente. Uma vez eu... Eu comia muito açaí. Aí... E eu reclamando com Deus. Deus, eu tô engordando. Deus, eu tô engordando. Eu quero emagrecer. Eu comia muito açaí. Sabe o que? Aí eu fui... Sonhei um dia que o açaí não engordava. Eu tava com o pó de açaí que ele saiu e me engordava. E aí, quer dizer... A gente reclama com Deus. Ora, Deus pediu as coisas. E quando Deus mostra, a gente fala... Ah, não. Ah, não. Isso é doideira. Ah, não. Isso... Sabe o que Deus gosta de ter essa intimidade? Deus gosta dessa dependência nele, né? Então, eu acho que tudo foi muito valioso pra mim. Né? Foi uma experiência muito valiosa. Mas, assim, às vezes também é igual. Vou contar uma experiência pra vocês. Quando eu era, já totalmente vegano. Gente, eu tinha vontade de comer as coisas. E é claro que a gente não tem que sair comendo tudo. Eu, como futura nutricionista, tenho que falar isso pra vocês, né? Se a gente come tudo que vem pela frente, ó... Vou te falar, não adianta reclamar depois de saúde. Não adianta reclamar depois de... Porque não é só uma questão de boa alimentação. É uma questão também de saúde, gente. A gente tem que entender isso. Ó, o meu champignon... Champignon não. Não é champignon não, gente. Isso aqui é cogumelo. Meu cogumelo eu faço com azeite, apenas azeite e o cogumelo, tá? Só isso. Mais nada. E fica uma delícia. Porque esse, ele é muito gostoso. O... O cogumelo é uma delícia. Acho que vou botar um pouquinho de óleo de coco também, né? Botar um pouquinho de óleo de coco. Aí, pega a... Um pouquinho de óleo de coco. Gente, pensa num negócio que é gostoso. É isso aqui, cogumelo. Isso é muito gostoso. Nossa. Meu macarrãozinho tá aqui. Meu macarrãozinho, meu penezinho. Ó, gente. Não é do mal não, hein? É o pene daqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tá difícil sem poder. Porque esse povo só fala besteira e pensa coisa muito. E aí, eu tive esse sonho hoje. Então, eu entendi que é o quê? Pra eu continuar comendo peixe. Porque eu tava assim, né? Será que eu devo... Tendo todo esse negócio de animal que eu... A experiência que eu tive lá. Que eu falei pra vocês a respeito da lã. A respeito do... Do... Né? Do couro. De tudo mais. A respeito disso tudo. Acabou me fazendo pensar isso, entendeu? Eu falei, ó. Então, acho que eu paro de comer carne de novo, né? Aí, eu... Né? Pedindo a Deus. Pra Deus mostrar. E eu tive esse sonho hoje. Então... É isso, ó. Não é muito... O bom, ó. Ele é muito rápido de fazer. Só dei uma... Passadinha nele no azeite. Com óleo de coco. Aí, aqui, já tá... Acho que já tá cozido. Como eu tô no jejum, eu não tenho como provar. Mas eu... Como eu gosto do macarrão bem molinho, Eu vou botar mais um pouco de água. Porque ele não tem cara de ser tão mole, né? Ele tem cara de ser meio durinho. E aí... Eu gosto do macarrão mais molinho. Eu sei que tem gente que gosta do dente. Mas eu gosto dele mais molinho. E daí... É... Tá fervendo ali. Deixa eu dar mais uma amolecida. Eu vou fazer um creme, né? Eu vou tentar fazer um creme de... De castanho de caju. E eu creio que vai ficar legal, gente. Eu creio em nome de Jesus. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês, se Deus quiser. Gente, vale lembrar que eu tava falando a respeito da alimentação de Israel. Eu posso contar pra vocês lá. O índice de câncer é baixíssimo. Baixíssimo. Quase não se tem, né? É... Índice de câncer em Israel. Ó, o que que eu fiz? Caiu uma castanha pra fora aqui, mas... É... Eu... Botei aqui a castanha de caju. Tá vendo lá no fundo? Bem pouquinho. Não precisa de ser muito, tá? Bem pouco. Não precisa de ser muito. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui um... Uma água. Boto. Tá bom. Tá bom, porque eu não quero muito cheia de coisa, ó. Aqui. Aqui. E aí a água. Tá vendo que tá sofrendo? Vamos lá. Gente, tá aí, ó, o leite de castanha de caju é esse aqui, né, ele tá um leite, aí o que que acontece, ó, o leitinho de castanha de caju, eu vou usar ele pra poder fazer o macarrão, vou deixar ele aqui separadinho, tá, é, meu macarrão provavelmente já esteja pronto, eu acho, creio, acredito, vamos ver, tá. Acho que tá bom, eu pego o que? Vou pegar esse aqui e vou lavar o macarrão, tá? Vamos virar, pera gente, ó, lavar o macarrão, fiz bastante macarrão, meu pacotinho, achei que fosse só que era pequeno, a gente se engana, né? Aí, ó, fiz bastante, lavei, aí agora eu vou pra lá pra fazer o meu molho, vou deixar ele se me escorrendo, vou fazer o meu molho branco, né, meu molho branco. Essa receita aqui acaba sendo vegana, né, mas, é, lembrando, eu não sou, é, totalmente vegana, eu como peixe, como peixe, estou aí comendo peixinho, é gostoso, né, peixinho? Gostoso. Bom, vamos lá, aí agora eu vou precisar, gente, uma cebola, pera só um minuto. Pronto, gente, vamos fazer agora um molho muito bom, pra glória de Deus, de castanho. Botei um pouco de azeite, meu azeite já tá indo pra... Como minha manteiguinha acabou, aí eu tô usando azeite mesmo. Aí, ó, aqui, dou uma... Uma aquecidinha nesse... Nesse cebola, aí tem um pedaço de cobrão. Bem gostoso, ó, a cebolinha. Vou deixar dar uma... 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 Douradinha nela, ó. Que Deus quiser. Douradinha leve. Pego o leite... E já despejo nela. Esse aqui, gente, é alho em pó. Vou botar meio pouquinho, tá, hidratado. Vou botar... Minha mãe deixou esse monte de temperinho aqui. Aí, eu vou botar. Vou fazer aqui, ó... O leite. Aí, o que que eu faço? Botei o leite, o alho... Que coisa? Tem que botar um pouquinho de sal. Pega esse restinho daqui de leite... Vou botar aqui dentro... Vou botar aqui dentro... E vou misturar... O leite aqui e vou misturar com... Com o trigo. Com o trigo. Aqui o trigo. Tem que ser com o trigo. Com a parte... Ó, só um pouquinho assim. Uma colherzinha de trigo tá bom. Pra ele dar uma engrossada ali no caldo, tá? Ó... Vou botar esse aqui, ó... Pronto. Aí, ó... Dá uma engrossada... O leite com... Leite de castanha com trigo aqui, ó... Esse aqui vai dar uma engrossada ali. E aí, a gente acrescenta o sal também. Eu vou acrescentar o sal primeiro... Deixa eu botar esse aqui também... Aquelas marmitinhas... Acrescenta o sal... E a louca... Vem aqui, ó... Acrescenta o trigo. Esse molho, ele vai ficar mais consistente... Por conta do trigo. Então, a gente joga... Aí tá ali a panelinha de macarrão... Essa daqui... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó... O meu cogumelo... Vou pegar aqui... O meu macarrão... Vou misturar juntinho... Aproveitar a panela... Né? E aí, vem mexendo na minha... Na minha... No meu molhinho. O que que acontece? Olha, gente... Olha a consistência que ele fica... Por causa da... Da... Ó... Ele fica uma consistência... Ele vai ficando, né? Ele ainda vai endurecer mais. Só que é porque... Eu não quero também muito duro... Que eu não gosto dele muito... Grosso, sabe? Eu gosto dele mais... Só pra dar um sabor aqui nessa... Aqui no meu macarrão. E aí nós vamos lá... E acrescentamos o molho branco... Ao macarrão e ao cogumelo... Ó... Aí eu vou ligar esse fogo daqui... Muito gostoso... Prático... Fácil... Rápido... De fazer... Amém? Delicioso... Delicioso... Delicioso mesmo... Tudo com coisinhas... Que... Havia, ó... Sobrado a compinha da minha mãe... Agora... Jesus... Aí, gente, ó... Né? Vou deixar esquentar um pouquinho... E tá pronto... Eu venho compartilhar com vocês o sabor disso... Gente... A paz do Senhor... Pronto... Estou aqui comendo a minha comidinha... Já fiz meu alimentozinho... Minha refeição... Vai ser, ó... Um suquinho de abacaxi... Sem açúcar... Com... Um macarrãozinho... É... De cogumelo... E aí eu tenho esse queijinho aqui... Que ele é 100% vegetal... Tá vendo? Olha que legal... Sem lactose... Muito gostoso... Pra dar um saborzinho... Ele é igualzinho o queijo ralado... Porém, ele não é de leite de vaca... E é de leite de soja... Muito bom... E eu vou provar esse meu macarrão... Deus, obrigado por esse alimento, Senhor... Meu Deus, multiplica nossas vidas... Pesas nossas falhas... Nos ajuda, Pai... A prosseguir a caminhar... Guarda nos livros, Pai... E recebe esse propósito em Tuas mãos... Em nome de Jesus, amém... Ó... Já um suquinho... De... Hum... Muito bom... Gostei... Hum... Sabe aquela comida... Simples... Sem muito tempero... Hum... E gostosa... Pois é... Hum... 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 Delicioso... Hum... 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 Muito delicioso Penha molho branco com cogumelo Chique, né? Tudo que tinha aí Esse macarrãozinho aqui Ele é um penha de Grão de bico Gostoso Gente, então As leis dietéticas Vou pegar aqui um estudo pra gente fazer Já que eu tava falando de alimentação As leis dietéticas dos judeus Jesus um deles Jesus era judeu Pregam que uma pessoa deve ser de preferência Vegetariana, ou seja Ela deve se alimentar de leite O que é vegetariana? É o vegetal Mas também é leite Queijo Essas coisas assim, né? No caso Mas se ela não puder controlar o seu desejo por carne Então Que ela seja Que ela seja kosher Que é o que eu falei pra vocês aqui Agora, né? Pouco Eu falei pra vocês a respeito de ser kosher Que é Se alimentar Não pode controlar o seu desejo por carne Que esta seja kosher apropriada Ou seja, pão Pão, vinho, azeite Peixe Frutas Grãos Mel E ervas São a base da dieta de Jesus O pão Nosso de cada dia na época Era passado Não, era assado em grandes pedras A massa moldada em ciclos E feitos em grãos integrais Ricos em fibras E pão Ainda tinha vitaminas Como B e E E minerais Como magnésio Em uma proporção Que a farinha refinada De hoje não proporciona Na verdade Os nossos alimentos São totalmente contaminados Muita coisa sacrificada Né? Mas Essa era a alimentação De Jesus, né? Assim Da época de Jesus Naquele tempo e tal Então era essa a alimentação Então é isso, gente Como eu estou Compartilhando com vocês Eu estou vivendo mais ou menos Essa alimentação aqui mesmo Né? Porque Eu amo peixe Mas eu não como também muito O que eu acho interessante Compartilhar com vocês É Comer carne é um pecado Não é pecado Né? Na verdade assim Existe carne de povo Que faz mal a gente Além de falar na Bíblia Ela faz muito mal a gente Mas eu Eu Por que que se torna um pecado? Porque a gente está fazendo mal A nós mesmos, né? Então Nosso tempo é corpo do Espírito Santo Então se o meu corpo É tempo do Espírito Santo Eu estou provocando Mal do meu corpo Automaticamente Eu estou pecando Contra Deus, né? Vamos colocar assim Mas Que que eu quero dizer pra vocês Eu acho muito importante A gente buscar A nossa O nosso autocontrole Nosso domínio próprio É igual Hoje eu como Peixe Como Mas eu não como Todos os dias mais E foi uma coisa Que foi libertador pra mim Entendeu? Então eu precisei De passar pelo veganismo Pra poder hoje Ter esse controle Porque antes Eu não tinha controle Gente, eu comia Um peito de frango No almoço Um peito de frango Um peito de frango Assim Um peito de frango Um quilo de peito de frango No almoço Um quilo de peito de frango Na janta É... Sabe? Assim A carne pra mim Tinha que ser aquela carne Sangrando Então pra mim Foi libertador Então é isso que eu falo Com vocês É... Eu estou num processo E o que que eu faço aqui? Compartilhar o meu processo Com vocês Você entendeu? Precisei É... Tirar Geral Pra poder eu agora Voltar Né? É... Comer Né? A carne de peixe De uma maneira Regrada De uma maneira Controlada De uma maneira que É... Não seja com aquela Sabe? Aquele descontrole Ai, hoje eu vou almoçar Eu tenho que ter carne Eu vou jantar Eu tenho que ter carne Hoje a maioria dos brasileiros É assim Tudo que ele vai almoçar Tudo que ele vai Todo prato de refeição Tem que ter um pedaço de carne ali Então é libertador também Pra gente se libertar disso Né? A gente tem que ter domínio próprio E autocontrole Então é isso Ai, eu queria até compartilhar com vocês Lá em Israel Eu tive essa honra De poder comer Né? É... O prato de Jesus Que era um peixe Um peixe Né? Um peixe Eu creio que ele é assado Mas eu não Eu optei por outro, né? Mas eu vi o pessoal lá comendo Que era esse peixe É um peixe assado Que vem assim E eles vão comendo com a mão mesmo Aquele peixe ali É... Então, ou seja Na época de Jesus Eles se alimentavam muito de peixe Que era muito bom Né? Pra nossa alimentação E aí é isso aí, gente Eu queria compartilhar com vocês Essas experiências Hoje eu tive esse sonho Aí eu entrei aqui pra poder Né? Fazer esse estudinho E... É... Deixa eu ver aqui mais Vou deixar um versículo Pra gente A respeito da nossa alimentação Lá em 1 Coríntios Capítulo 10 Versículo 31 Vai dizer Assim quer vocês comam Quer bebam Façam Qualquer coisa Façam tudo Pra glória de Deus Né? É... Outro livro Em Romanos Capítulo 14 2 3 Vai dizer Um crê Que pode comer de tudo Já outro Cuja fé fraca Come apenas Alimentos vegetais Ou seja Ele não come carne Aquele que não come de tudo Não deve desprezar O que não come E aquele que não come de tudo Não deve condenar Aquele que come Pois Deus O aceitou Amém? Em nome de Jesus Né? Então não vamos brigar Porque eu como Porque eu deixo comer Porque eu fulano como Porque eu deixo comer Tô compartilhando a minha vida As minhas experiências Com vocês Pra glória de Deus Amém? É... Aquele que considera um dia Especial pro Senhor É isso aqui eu não vou ler Porque tá falando mais do sábado É... Vamos lá Em Gênesis Capítulo 1 Versículo 29 Disse Deus Eis que dou a vocês Todas as plantas Que nascem em toda a terra E produzem sementes E todas as árvores Que não dão frutos Frutos com sementes E todas as árvores Que dão frutos com semente Todas as árvores Que dão frutos com semente E todas as plantas Que nascem Em toda a terra E produzem sementes E dou todos os vegetais Como alimento A tudo o que tem em si Fôlego de vida E todos os grandes animais Da terra E todas as aves do céu E todas as criaturas Que se movam Rente ao chão E assim foi É... Todas vocês Dão a vocês É... Deus deu naquele Tempo A... A... Adão Né? Já que vocês morreram Pra Cristo Não... Já que vocês morreram Com Cristo Para os princípios Elementares Elementares Porque... Como... Deixa eu ver isso aqui Gente Que... É... Porque em Colossenses Fala Já que vocês morreram Com Cristo Para os princípios Elementares Deste mundo Porque... Como se ainda Pertencesse a ele Mas... Se submeteram A regras Não manusei Não prove Não toque Né? É... Isso aqui é até um... Um... A passagem de Colossenses Que fala muito É... Cada um de nós Nós vivemos um tempo Um tempo de processo Uma fase de processo Né? E a minha fase Não é igual a sua A sua não é igual a do outro E a outra não é igual a do outro Nós estamos num processo Cada um de nós Temos o nosso processo E nós vivemos esse processo Então... É... É igual eu Pra mim foi valioso Eu ter virado vegana Por quê? Porque através disso Hoje eu tenho um domínio próprio E autocontrole Pra não comer carne todos os dias Pra não achar que eu não posso Me alimentar sem uma carne Entendeu? E outra Me fez muito bem Também Né? Muito bem fisicamente Eu amei É... Glória a Deus Né? Assim... É... Porque eu não malho mais Então... Eu achei que me fez Muito bem sim Né? Pra glória de Deus Me alimentar de maneira melhor Do que eu me alimentava antes Quando eu comia de tudo Comia igual uma louca Comia desesperadamente Sem contar também Que a gula também se torna um pecado Né? Então é aquilo Cada um peça o Espírito Santo Pra te conduzir Pra te direcionar E aqui É... Deixa eu ver É isso aí É isso aí Nós temos o exemplo Do nosso Daniel Daniel que fez um Jejum Propósito de apenas Vegetais Né? E ele ficou muito belo A Bíblia fala Então é isso gente Cada um segue seu propósito Cada um segue Né? O seu chamado E vamos pra cima Em nome de Jesus Amém? Deus abençoe Espero ter compartilhado Para o teu crescimento espiritual E peço a você Gente Deixe seu joinha Deixe seu like E ajude aí também Né? Em nome de Jesus É... Ao meu canal E também ao canal Do meu irmão Tiago Tá? É... Estamos aí nesse propósito Firme e forte De dar esse fortalecimento A ele aí De ele chegar aos mil inscritos Eu creio que ele vai chegar Pra glória de Deus Né? Em nome de Jesus Vai conseguir monetizar O canal dele E ter a rendinha dele Mensal Pra que possa ajudar O nosso amigo Né? Nosso irmão em Cristo Pra glória de Deus E outra coisa Hoje à noite Nós combinamos uma live A qual terá um curto A partir das 17 horas Participe conosco Vai ser uma benção Ter você aqui E Deus abençoe vocês Passem seus beijos Fica com Deus